Música O piso superior da rodoviária foi parcialmente interditado para reformas. A partir de hoje, o trânsito de carros que se deslocam da Asa Sul para a Asa Norte seguirá na mesma via, só que agora em apenas duas faixas. A terceira faixa será revertida para atender o fluxo dos motoristas que vêm da Asa Norte para a Asa Sul. Durante o período da obra, o trânsito dos ônibus e caminhões que vierem da Asa Norte para a rodoviária pelo eixo W Norte será modificado. Eles deverão descer.